Amigos pra lembrar, promessas a fazer Sonhava mas não pude perceber Que o mundo a sua volta mudava a cada hora E engangue parado sem saber o que fazer Mike não pensa mais, Mike só quer viver Sentar na areia de uma praia e esperar o amanhecer E não é mais jornal, e não é mais TV Mike nem para pra pensar no que pode acontecer Mike só pensa em alguém que um dia o deixou Mas ninguém sabe que esse tempo já passou Que saudades de esperança, tem amores pra esquecer Mas tem sede de vingança de quem sempre o fez sofrer Tem um passado pra lembrar, tem um futuro pra viver E muito mais de mil amigos pra fazer Mike não pensa em rodar, Mike tem muito o que viver Sentar no banco de uma praça e esperar o entardecer E não é mais jornal, e não é mais TV Mike nem para pra pensar no que pode acontecer Mike só pensa em alguém que um dia o deixou Mas ninguém sabe que esse tempo já passou